Mulher, eu fiz esse som, especialmente pra tu Mulher, eu fiz esse som, especialmente pra tu Então fica na posição e balança o bumbum Então fica na posição e balança o bumbum Então joga, então joga Joga esse, joga esse, joga esse bumbum Então joga, então joga Quem se mata o peru, quem se mata o peru Então joga, então joga Joga esse bumbum Então joga, então joga Quem se mata o peru, quem se mata o peru Quem se mata o peru, quem se mata o peru Quem se mata o peru, quem se mata o peru Quem se mata o peru Das meninas da 17, esse é o procedimento Sarra no menor, é o melhor que tá tendo Sarra no menor, que é melhor que tá tendo Sarra no menor, é o doce beck Sarra no menor, é o doce beck Sarra no menor, é o doce beck O, 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 o! E aí, que esse pé? Pra mim cê é o mais chave de São Paulo Mulher, eu fiz esse som, especialmente pra tu Mulher, eu fiz esse som, especialmente pra tu Então fica na posição, e pra lançar o bumbum Então fica na posição, e pra lançar o bumbum Então joga, então joga Joga esse, joga esse, joga esse bumbum Então joga, então joga Quem se mata o peru, quem se mata o peru Então joga, então joga Quem se mata o peru, quem se mata o peru Nas meninas da 17, esse é o procedimento Sarra no menor, que é o melhor que tá tendo Sarra no menor, que é o melhor que tá tendo Tá portando balinha, tá portando doce beck Tá portando balinha, tá portando doce beck Tá portando balinha, tá portando doce beck Tá portando doce beck Tá portando balinha Casando email, no validade sincero 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 PalGA Ai car neck Tchau, tchau.